Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom Eu tô bom, querida Vim aqui hoje pra nós falar Pra nós, na verdade, pra reparar Nos nomes de... Penitenciária, não Oi, creme, meus pais Nome de funerária, Fubá Porque tem cada um que vocês não imaginam Na verdade, eu já fiz um outro vídeo de funerária Vocês podem dar uma olhada aqui Oi, Fubá, é um nome pior que o outro Ainda teve uma mulher que falou assim nos comentários Falou, nossa, Fubá, com tanto assunto mais... Melhor que você tá abordando Você vai abordar nome de funerária Daí eu pensei, vou abordar nome de funerária sim, querida Porque funerária é uma coisa que todo mundo frequenta Se você não tá frequentando, um dia você vai tá lá E você vai ser anfitriã, hein Você toma cuidado É normal Então eu fiz o outro vídeo da funerária E vocês adoraram Porraça pra gostar de falar mais da vida dos outros seis, né E daí, Fubá, teve uma funerária lá Que era o nome Giroleta E daí, depois, no outro dia, eu fiquei pensando Mas, gente, por que Giroleta? Que eu fiquei casquetado, né Funerária Giroleta Daí, pessoal, com a funerária, que eles pegam o morto Põe pra rodar E vira, 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 vira Imagina onde parar o pé do morto É o próximo que vai morrer Aquilo ali é um cassino da morte, querido Querendo os pais Se aquela perna parar pro meu lado Eu bato no pé do cachorro E roda de novo pra pro próximo E também teve uma funerária do outro vídeo, Fubá Que eu não reparei, vocês que repararam Era a funerária Kana Que eu até falei que eles deviam Tá servindo pinga nessa funerária Imagina o povo tudo beldo no velório E eu não reparei que tava escrito Que eram salões climatizados Com velório online, Fubá do céu Quer dizer, você não precisa tá indo lá no velório Você vê o morto pela webcam Você pode tá temperando um feijão E velando o morto aqui online no seu celular Se na hora teve gente chorando alto Atrapalhando você assistir a novela Pantanal Você desliga o volume É um velório que em vez de ter quatro velas em volta do morto Vai ter quatro antenas do roteador Que é pra pegar o sinal pra todo mundo É uma funerária que antes de despachar a alma Eles mandam um WhatsApp pra São Pedro e falam assim Abra a porta que tá indo mais um Então, Fubá, vim aqui hoje pra nós tá reparando E mais nome de funerária Que tem gente que adora funerária, né, querida? Tem gente que vai lá pra comer Eu mesmo, uma vez eu fui, eu comi o amigo Nós tava com a fome, com a fome, com a fome Aquela madrugada e aquele frio que vinha E nós com aquela fome não tinha onde comer Que eu moro na cidade pequena Não tem onde comprar as coisas Dez horas fechou tudo E tava tendo lá o velório Eu falei pra eles Ah, vamos lá comer um pão com carne Que antigamente a turma dava pão com carne Hoje em dia se der um golo de café seco Daí entremos lá, fizemos no do pai Com a cabeça baixa, assim, cabisbaixo Não olhando pra ninguém, de medo da risada E entremos lá onde que tava dando pão A hora nós cheguemos lá Nós que zoio milendrosos, assim, sabe Fazendo um sinal de tristeza Pra ver se a turma ficava com dó Falava assim, deve ser da família Chegar de longe, tô com fome Vão oferecer alguma coisa E eles que ofereceram, pão com carne Nós deviam que perguntar, viu Não tem nada pra comer aí, não A mulher olhou bem pra nós, assim Acho que já viu o que significava, né Falou, tem pão aqui E o pão com o quê? A mulher é pão com manteiga E se quiser, você corta o pão E passa a manteiga pra você Falei, meu Deus, que desaforo Comi só três pãos, fubá E foi embora Tava com fome, não tinha o que fazer Bom, antes de começar a falar Do nome da funerária, fubá Se inscreva aqui no canal É muito importante Tô aqui, revirando funerária Na internet, por sei Não é justo você não se inscrever Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha Que o YouTube vai ver Que você gosta desse tipo de vidro Vai entusar mais vidro No celular do seis Vai chegar a pererecar, assim, querida Que nem caixão Que tá sendo empurrado Na estrada de chão Aperte o sininho também Pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo E vamos reparar nos velórios Ai, queridos, pai Ó isso aqui, gente Isso é a funerária União Deve ser uma funerária Má como nada Com a marca do açúcar A Lisa oferece Café docinho Pão com açúcar É uma funerária Que ela serve um brigadeiro Serve um pé de moleque Formiga deve ter de monte Passeando por tudo quanto é lugar, né É você sentar na cadeira Você senta mordida Você olha pro canto ali Tá Munhoz e Mariano cantando Agora morreu Doce, 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 doce Agora morreu Ai, queridos, pai Não presta falar assim dos outros, né Ó A funerária Triunfo Essa É a concorrente da funerária União Aqui também serve açúcar Serve brigadeiro Serve café docinho E tem formiga E de vez em quando Sai briga da turma da Triunfo Com a turma da União E fica meio que manjando O outro pela janela Meio pelo vidro Meio pela porta O que vocês estão manjando aí? Hora que vê, querido É gente tropicando por cima do caixão Gente pegando o ferro da vela E dando nas costas do outro O outro pega o outro E enforca com a coroa do caixão Gente usando a tampa do caixão Como escudo Ó Tem uma situação de briga Que a turma pega até o morto E joga por cima da turma Chega uma hora que precisa Que a polícia apartar Lá viu? Você é da onde? É Triunfo? É União? Triunfo pra cá União pra lá É uma baixaria na frente Dessas duas funerárias Funerária seco Imagina a situação Que não é os caixões desse lugar Não tem um caixão acossoado Não tem um travesseirinho Pro morto pôr a cabeça As flores é tudo arreganhada É um caixão que se empurrar Na descida do meio da estrada Vai tudo se batendo assim ó Aquelas tábuas secas Olha não dá tempo De chegar no cemitério O morto fala Ah não chega Chega Eu tô descadeirado esse caixão já É uma funerária Que pode ser a pessoa que for Querida Vai chegar no céu Com o corpo rebentado De tanto que macetou Eles deviam colocar a foto Da Débora seco Assim do lado Funerária né Aí credo Se ela permitisse né querida Não pode simplesmente Colocar a foto do artista assim Imagina Funerária seco Daí tá a Débora seco falando assim A próxima pode ser você Venha É a funerária que eles pegam o morto Assim simplesmente joga no buraco Não diz nem adeus A família viu Mas vocês não vão Jogar terra por cima Não vão pôr uma flor Alguma coisa Ah não Aqui nós enterra no seco Olha o nome dessa funerária Funerária carranca É uma funerária especializada Em terrar gente feia Sabe aquelas pessoas Que é tão feia Tão feia Que se tiver três dela na festa A festa não presta Se tiver quatro Você pode saber que vai sair briga Se juntar cinco vai dar polícia Aquelas pessoas que é tão feia Que você dá risada Não sei se você fica com dó E a pocela tossir espanto mal olhado Aquelas pessoas que é tão feia Tão feia Que quando morre Passa pela funerária carranca Chega no céu São preto Nossa mas morreu virgem Você era uma santa Não era feia mesmo Era feia 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 Que ninguém me quis Graças a Deus Eu fui acolhida pela funerária carranca É uma pessoa tão feia Fubá Que a hora que ela tá sendo velada Veio os paredes Falei meu Deus do céu Morreu de acidente Daí o dono da funerária Falei não é a cara dele Que é assim mesmo Funerária carranca Ai credo Gente vocês tão muito faladeira demais Vamos pro próximo aqui Nossa aqui ó Funerária raio de luz É aquelas funerárias Que quando morre alguém Eles alumiam o céu Assim mesma coisa do Batman Só que veria aparecer um morcego Lá no céu Apareceu a cruz Quer dizer morreu mais um né Daí chega a vizinha Cutuca outro Você viu lá no céu Olha lá o raio de luz Alumiaram Morreu mais um Quem será não Isso é da graça a Deus Se aquela luz não bater no céu Que naquelas épocas Que não morre gente Que a funerária tá precisando de dinheiro É que nem caçar rã querida Bateu o farolete no céu Você cai dura e preta pra trás Com o paletó abotoado Com as quatro velas acesas E aqui embaixo ainda tá escrito lá ó Honestidade na hora da dor Quer dizer Se tem praca tem história né Deve ser que o vizinho dessa funerária Andou enganando a turma aqui Conta uma história pra vocês Senta que lá vem a história Na minha cidade Não foi na minha cidade Foi a cidade vizinha aqui Diz que tinha uma funerária Que na hora de enterrar Cobrava paletó Cobrava flor da mais cara Cobrava o véuzinho Pra pôr por cima do morto Cobrava a cruz Pra pôr aqui na mãozinha do morto Cobrava até o algodão Colocava no buraco do nariz No buraco da orelha E daí na hora de enterrar E fechava o cachorro e lacrava Falava assim Ah não pode Tava num estado que não tinha jeito E aquela enterração de gente lacrada Aquela enterração de gente lacrada Aqueles cachorros mais caros Aquela enterração de gente tudo fechada Um dia a família falou assim Não, abre esse cachorro Falou Não posso abrir Tá indescritivo Vocês não podem olhar Não, abra Abra que eu quero ver Não, mas não pode abrir Meu Deus do céu Moço do céu Tá fedendo Já eu quero abrir Abre esse cachorro Se não abrir Eu vou pegar um pé de cabra Eu mesmo abro Diz que a hora que abriram O fubá do céu O morto tava sendo enterrado Pelado e por cima Só pó de serra Não tinha flor Não tinha véu Não tinha cruz Não tinha nem o bendito algodão Vai ter um rolo Vai ter um batatá Pensa a briga que deu Dentro do velório O fubá do céu Foi aquele pau No meio do enterro Fecharam o velório Fecharam Daí o dono do velório Passava na rua Todo mundo gritava Pó de serra Desci com o carro Andando em serra Pó de serra Quem não sabia Pensava que trabalhava Na serralheria Por causa dessas coisas E outras Que tem o velório Tá escrito aqui ó Honestidade na hora da dor Ai credo Funerária new life Pra quem não Entende inglês Pra quem não é igual eu Que era amante da CCAA Tá escrito aqui ó Funerária nova vida Tá errado né gente É nova morte Nova vida é pra amante Que tinha casado Com o velho rico E o velho rico bateu as botas E agora é hora dela viver Nova vida é pra quem fica querido Pra quem vai Sabe-se lá pra onde foi E aí embaixo tá escrito Funerária 24 horas Seja bem-vindo Isso é coisa que se fala Seja bem-vindo na funerária Eu se passar na frente da funerária Alguém falar pra mim Seja bem-vindo Eu falei tá amarrado Eu não quero pisar Então cedo Senhor glorioso Ó o nome dessa funerária Funerária CC Imagina o cheiro Que não é essa funerária Por dentro Deve ser pior que ônibus Lotado Meio dia Em época de calor Deve ser aquele cheiro De suvaqueira Deve ser ardido Deve ser uma situação Que o morto levanta Do caixão Fala pelo amor de Deus Taque mais algodão Aqui no nariz Que tá ardido Tá azedo a coisa Que olha Eu não tô morrendo em paz Tá murchando até a flor Em cima do meu peito Por favor gente Silvio Santos É uma funerária Que se você vende Rolom da Jequiti Musque da Avon Axe do Mercado Qualquer desodorante Você pode Essa funerária Que você vende tudo Fubá Você vende de baseada Deve ser uma funerária Que se o morto Não tiver meio morto Fubá Ele acaba de morrer Com cheiro É uma funerária Que além de morrer A pessoa Desmaia mais 17 Da família Que tava ali dentro Com cheiro Ai vamos ver o próximo Agência funerária malha Deve ser uma funerária Que além de você fazer O velório Você faz um exercício Você pega você Mais três amigos Pega em quatro Pega a tampa do cachorro Fala assim Vamos lá Um Dois Três Quatro Ai meu Deus do céu Escureceu minha bíceps Tralou meu jovem aqui Ai vai falar mais dos outros É uma funerária Que você pega aqueles ferros Que coloca a vela Você tomba ela de lado Faz um Dois Vamos lá Bíceps e tripes Ou é uma funerária Fubá Que a gente tem essas coisas também Que cidade pequena Igual a minha Não é o carro Que leva o caixão É as pessoas Que vai empurrando No carrinho Isso quando não tem Que levar o morto Daí haver uma funerária Especializada Em pessoas obesas Que morre E ainda é enterrada Na subida Quer dizer Até chegar lá Querido A pessoa já tá com a perna Musculosa A panturrilha Já tá um pão Alguma coisa É Fubá Funerária malha Aquela tia de longe Com o véu preto Na cabeça Chega ali chorando Magra Que nem a filó Coitado A hora que ela sai do velório Ela tá que nem a Graciana Barbosa Já Vamos pro próximo Funerária imperial Isso aqui é uma funerária Que só enterra gente rica Gente chique Chegar uma família Que é por exemplo Da Silva Dos Pereira Dos Batista Ali não vai ser enterrado A turma fala assim Não Aqui tem que ter um nome chique Querido Aqui é funerária imperial Aqui se você não tiver um sobrenome Que sai na revista da Caras Você não é enterrado Aqui nem o Michael Jackson Quase nós aceitemos uma vez Como que é seu nome? Ai nós somos da turma dos Almeida Ah joga lá na valeta Mas moço Pelo amor de Deus Vou jogar na valeta Aqui é um velório de gente rica Mas moço Tá chovendo Vai enterrar na valeta É bom que já passa a enxorrada As águas já leva pro braço de Jesus Velório imperial Pobre nem a pau Imagina Vamos pro próximo Ferraz e Alfredo Esse aqui fubá O que que eu peguei ele pra nós ver Não é nem por causa do nome É porque do lado Tá escrito lá Artigos funerários É um funerário É que você entra A hora que você vai ver o morto Não tem uma flor Não tem um véu Não tem uma cruzinha Não tem uma roupa bota Tá que nem um negócio lá do pó de serra Só que tá com o caixão aberto Eles falam assim Moço Mas eu paguei aqui o velório Vocês não vão me enfeitar? Não vão pôr nada? Vai enterrar desse jeito? Com roupa de campanha de eleição? Daí o dono da funerária Fala assim Não Aqui nós só enterro Se você quiser uma coisa a mais Vá aqui do lado Na minha esposa Tem artigos funerários E aí que você percebe o golpe No processo eu vi o dono funerário Pelo amor de Deus Vamos pro próximo Ai acabou Ai não acredito que acabou Ai tava delícia falar Marga funerário Se vocês quiserem Outro dia eu volto querido Não é hora Prega o pau falar Bom se vocês gostarem Vocês escrevem aqui pra mim Que quem sabe eu não faço a parte 3 Quem sabe Que é difícil achar funerária viu Eu acho que eu já revirei Essa internet e a deep web querida Esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Traga sua vizinha aqui pro canal Fala pra nossa Vá lá pra vocês verem a funerária Escolha uma Que a próxima pode ser você Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre fubá do céu Nem que você já esteja encomendada Pro funerária carranca O importante é que a gente tá junto aqui Tchau fubá Até o próximo vídeo